Meus queridos irmãos, a Pai do Senhor Jesus, eu quero neste momento deixar-vos uma palavra devocional. Há pouco eu retornava de um culto de ações de graças, pela reforma que a igreja fez em uma das nossas congregações, que por causa da reforma passou alguns dias fechadas, e eu vinha pensando no caminho. Fui para o culto de moto, consegui uma moto emprestada, fui para o culto, a congregação é afastada da cidade. Quando eu retornava do culto, eu vinha pensando em umas questões. Eu vinha empurrando a moto, a moto faltou gasolina na ida ainda, eu vinha empurrando a moto a pé, e vinha conversando com Deus, meditando na palavra de Deus. Mas, chegando próximo à minha casa, eu comecei a meditar nos versículos que nesse momento eu quero trazer para vocês. Eu vi uma cena, eu vi dois jovens casal, um jovem casal, e eles estavam namorando em praça pública, e eu comecei a pensar em algumas coisas, vendo aquela cena. E antes disso, de dizer o que eu estava pensando, eu quero deixar uma leitura no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo de número 13 até o 16. Evangelho 2, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 13 até o 16. Que assim diz a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido com o que há de se salgar, para nada mais presta-se não para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vossa Pai que está nos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, quando eu retornava para casa e vi e encontrei na praça aquele jovem casal namorando-se, namorando, e eu fiquei pensando. Será que o sal, que é a igreja, a luz, que é a igreja de Deus, está de fato cumprindo o seu papel? Digo isso em sentido denominacional, porque a igreja de Cristo, com toda certeza, ela está cumprindo o seu papel na terra. Os salvos, remidos, triunfantes. Falo-me em denominacionalmente. As igrejas. Será que nós temos sido sal para esta terra e luz para esse mundo? Encontrando aquele jovem casal, eles estavam namorando de uma forma muito vergonhosa de se dizer e de se ver. Então esses versículos, eles batiam forte ao meu coração. E fortemente, essa palavra vinha ao meu coração. Quando o sal, ele se torna insípido, para nada mais presta. Quando a luz se torna trevas, para nada presta. Ora, há um versículo na Bíblia que diz que se os vossos olhos foram bons, todo o seu corpo será bom. Mas se a luz que há em ti se tornar em trevas, quão grandes trevas serão? E eu fiquei meditando no meu coração nesses versículos. Será que temos cumprido com o nosso papel? A igreja, ela tem colocado a cara tapa, como costuma se dizer aqui no sertão da Paraíba. Ela tem cumprido com o seu chamado? Será que a luz que era para ela transmitir não se tornou em trevas, irmãos? Eu fico muito preocupado. Algumas pessoas colocam as circunstâncias do presente, do século, do momento em que vivemos. Não, é porque é o fim dos tempos. Não, é porque nós estamos vivendo os momentos finais da igreja brevemente. E o Senhor vai vir e vai retirar a sua igreja dessa terra. É porque o pecado tem se multiplicado e os corações das pessoas a frieza tem batido a porta. Por isso que todas essas coisas acontecem, irmãos. Eu vejo isso como desculpa. Eu vejo isso como uma grande desculpa. As pessoas estão usando de desculpa os acontecimentos finais do apocalipse, aquelas questões de fim dos tempos, para justificar a negligência de alguns. A negligência da igreja. A nossa negligência na evangelização. A nossa negligência no bom testemunho cristão. A nossa negligência de ser sal para essa terra, ser luz para esse mundo. Queridos, vós sois o sal da terra, versículo 13. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Se o sal ele não consegue mais preservar, conservar, se ele não consegue dar um certo sabor na comida, para que ele serve? Se a igreja não consegue, irmão, ela ser influente na localidade em que ela está, no bairro em que ela está, na cidade em que ela está. Afinal de contas, qual o propósito de você estar aí? Apenas de ser mais uma placa denominacional? Apenas para fazer um mero ajuntamento de pessoas? Apenas para dizer que serve a um Deus, um Deus, irmãos, que você tanto fala que serve, na localidade em que ela está, mas ele não salva pessoas aonde você está. As vidas não são transformadas, os corações não são convencidos de pecado ante a sua ignorância. E por meio da palavra de Deus, esses corações não são quebrantados diante de Jesus? Será que você não se tornou um sal insípido? Será que você não se tornou apenas mais um em meio à grande multidão? Caminha com Jesus? Está ao lado dele, toca nele, mas não consegue sentir virtude saindo dele. Você está andando com ele, mas não consegue ter misericórdia de um cego que está clamando no meio do caminho, clamando para que Jesus tenha misericórdia dele. Antes você faz a cala-te, não atrapalhe, não incomode o mestre. Qual tem sido o seu papel? Qual é o seu papel? A igreja tem que ser influente, irmão, ela tem que modificar, ela tem que fazer alguma coisa onde ela está plantada. Ela tem que pegar esse mundo que jaz no maligno, em grande podridão de trevas. e por meio da palavra, com a graça de Deus e a ação poderosa do Espírito Santo, alterar o quadro de onde ela se encontra, andando nas ruas da cidade. Eu vejo muitas coisas na cidade aqui onde eu moro, na cidade de Itaporanga. Vejo muitas coisas. Ora, creio ser uma andorinha para esta grande cidade em qual eu estou a morar. Habito numa cidade com quase 30 mil habitantes. E sempre tive esse pensamento, qual é o papel da igreja? O que de fato é ser igreja nessa sociedade? É apenas estar num culto dando glórias a Deus, falando em línguas estranhas, dando aleluia e depois saindo do culto como se nada estivesse acontecendo fora das quatro paredes. O salto se tornou insípido, não consegue mais salgar. A luz que era para estar em nós está virando trevas pelo que eu estou vendo. Uma cidade edificada sobre o monte versículo 14 não pode ser escondida. Assim somos nós, somos luz para este mundo. nós não podemos estar escondidos. Nós devemos estar a clarear as pessoas que estão perdidas mostrando-lhe o caminho de salvação que é Cristo Jesus. Elas têm que ver o caminho de salvação. Elas têm que compreender o caminho o caminho de vida eterna. Elas têm que, porventura, tateando, encontrar a porta estreita. Mas cadê os arautos? Cadê os atalaias? Cadê a igreja? Cadê os missionários da última hora? Cadê a igreja de Cristo? Cadê o povo que diz ser de Deus? que não sai das suas quatro paredes? Que não sai do seu lugar de comodício? Que não sai do seu lugar de aconchego, do seu lugar de conforto para ir e transmitir a mensagem do Evangelho? Cadê a sua influência? Cadê a sua luz? Porque um pecador, o homem que está em trevas, não consegue lhe ver brilhar porque ele não consegue ver Cristo em você. as pessoas estão conformadas com as presentes circunstâncias que estão vivendo. Essa nossa luz tem que brilhar. As pessoas tem que olhar para nós e ver Cristo. As pessoas tem que olhar para nós e ver o reino de Deus. As pessoas tem que olhar para nós e descobrir por meio das nossas vidas nós que já fomos alcançados pela palavra de Deus. O caminho de vida é eterna. Eles têm que ver Cristo nas nossas vidas e assim eles possam também glorificar a Deus. Estes homens são diferentes. Esta igreja ela é diferente, esse povo é diferente. Eu preciso me encontrar com Jesus que se encontrou com eles. eu preciso estava lembrando quando o cego Bartimeu ouviu os passos daquela grande multidão e pergunto o que está acontecendo. O que está acontecendo? Porque alguém que está passando muito importante é o rei é o imperador quem é que está passando? Eu escuto passos eu escuto os passos de uma grande multidão. A resposta é simples ó Jesus o Nazareno o Rabino da Galileia o Cordeiro que João Batista disse que ele ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O filho da irmã Maria e do Carpinteiro José ele está passando aqui. Mas o que esse homem é de tão importante porque tanta multidão ao seu lado porque esses passos de uma grande multidão por que por onde ele passa ele cura por onde ele passa ele perdoa pecados por onde ele passa cego passa a enxergar paralítico anda até morto de quatro dias se levanta do seu túmulo Jesus está passando um homem divino um homem de Deus aquele que o evangelista João vai escrever dizendo o verbo que se fez carne e habitou entre nós as pessoas precisam ver a luz de Cristo em nossas vidas queridos não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire mas no velador e dá luz a todos que estão na casa eu morei no sítio muito tempo gostava inclusive de estar no sítio vivia no sítio parque na cidade até mesmo na minha casa na cidade nós tínhamos um candeeiro algo comum no sertão eu ainda alcancei a época de que não se tinha energia no sertão da paraíba em todas as cidades e em todos os sítios eu ainda alcancei essa época embora eu só tenha ouvido quatro anos quando eu acendia o candeeiro a vela para andar dentro de casa ou para fazer uma leitura durante a noite ou alguma coisa eu jamais colocaria uma bacia por cima do candeeiro ou da vela não eu colocava ele descoberto no lugar mais alto da casa para que ele pudesse iluminar toda a casa e o caminho por onde eu iria percorrer e me ajudasse a fazer o que eu tinha que fazer assim tem que ser os crentes assim tem que ser o povo de Deus uma luz um candeeiro como aquelas lamparinas daquelas virgens da parábola das dez virgens de Mateus 25 cinco ainda tinha azeite na botija reservado mais um pouco algumas mas cinco só tinha da botija não tinha mais nada de repente quando ouviu seu clamor aí veio o esposo sair e ao seu encontro as cinco que tinha azeite e reserva pegaram seu candeeiro acenderam e correram atrás foram guiando o seu caminho para se encontrar com ele assim o mundo perdido tem que ver em nós essa luz temos que ser o candeeiro essa luz para este mundo perdido a luz que vai os conduzir a palavra de Deus a luz que vai lhe mostrar uma saída para os seus caminhos de trevas queridos irmãos é tempo de nós ficarmos inconformados com a declaração que a nossa sociedade está é tempo de nós ficarmos inconformados com isso nós não podemos tolerar suportar essas coisas não antes nós temos que sair do nosso conforto e cumprir o íder de Jesus pregar a mensagem do evangelho ensinar as boas novas de salvação levar os pecadores perdidos a Cristo levar o homem que está morto nos seus pecados a reconciliação de Deus a sair das trevas e vir para o reino de Cristo e vir para a luz esse é o nosso papel enquanto igreja essa é a nossa função de embaixadores de Cristo assim resplandeça versículo 16 assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus as pessoas precisam ver Cristo em nós elas precisam ver a face de Cristo reluzir ante o nosso rosto para que elas possam curvar-se aos pés de Cristo chega 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 de viver como se nós fôssemos deste mundo chega de ser negligente ante a chamada de Deus para com as nossas vidas chega de nos esconder nós somos luz não somos trevas nós temos que brilhar este mundo temos que ser lamparinas acesas para que Deus nos use para que Deus nos conduza para que Deus nos leve aos perdidos para que por meio da nossa vida para que por meio da palavra que o Senhor colocou em nós a palavra que conhecemos que é a verdade que nos libertou da escravidão do julgo do pecado ela possa alcançar este mundo perdido chega de olhar para as pessoas caídas nas calçadas para jovens que fazem da rua motel para as pessoas que estão embriagadas caídas nas sarjetas na vida das drogas e dentre e dentre outras vidas perdidas por aí como se fosse uma coisa como ah não é porque nós estamos vivendo os finais dos tempos nós estamos vivendo a negligência da igreja de nome nacional estamos vivendo a negligência do povo que diz ser de Deus da luz que é para iluminar o mundo e tem se transformado em trevas ante o acovardamento ante o pecado que jaz bater a porta de muitos estão se tornando amigos do mundo amigos dos prazeres amigos dos deleites queridos irmãos certa feita Jesus ele tinha que ir para Jerusalém ele estava próximo de uma aldeia de samaritanos quando ele pede para que os seus discípulos vá adiante e preparem um aposento porque provavelmente já era de tarde fim da tarde escurecendo Israel escurece quase cedo para nós e se tivesse e não tinha mais como continuar a jornada à noite era dificultoso o caminho e então os discípulos vão adiante Jesus chega numa cidade de samaritanos quando o mestre se aproxima e os seus discípulos com ele as pessoas expulsam ele da cidade dizendo este homem tem aspecto de quem vai para Jerusalém este homem tem aspecto de quem vai para Jerusalém seu semblante o denuncia ele é diferente ele não é dos nossos e expulsaram Jesus de lá mas a igreja denominacional do presente século inclusive da cidade em que moro até parece que ela é casada com o mundo parece que a luz que era para ela ser que se tornou em trevas se não já é realmente literalmente em trevas porque porque em vez das pessoas expulsarem dizer nós não vamos resistir as pessoas estão dizendo chegue para perto é como se fosse assim ah tu é dos nossos não tem diferença entre mim e ti se o aspecto não é de quem vai para Jerusalém então você não nos incomoda fique conosco o reino das trevas já está se conformando é é né tu tá tudo junto e misturado fique conosco mas minha oração nessa noite é para que Deus levante um exército forte uma igreja sadia com saúde uma igreja que compreenda o seu papel de luz para este mundo e de sal para esta terra uma igreja cujo seu semblante quem olhar para ela vai dizer é diferente é servo de Deus é luz para este mundo ele brilha e o seu brilho nos incomoda porque nós queremos viver o nosso pecado mas os tempos são muito difíceis e vai chegar o tempo que o julgamento começará pela casa pela casa de Deus despertemos usa o dom talento que Deus te deu não te acovarda diga Senhor eis-me aqui usa-me como atalaia para tua grande seara como cefeiro eu quero ser um instrumento para a honra e para a glória do teu nome oremos neste momento eterno e santo Deus ó Pai querido eu te dou graças meu Pai nessa noite por mais uma palavra devocional por mais uma muito rica oportunidade que o Senhor concede me de estar nesse momento transmitindo algo da tua parte a exposição da tua santa palavra Pai querido que o Senhor levante um exército forte uma igreja viva com saúde cujo todos os membros estão unidos cada um no seu posto e com saúde para o bom desenvolver do corpo ó Deus o Senhor nos fez sal e luz para este mundo Senhor não permita que o nosso sal que somos nós venhamos a nos tornar insípidos amigos do mundo amigos dos deleitos da carne co-participantes do pecado que o mundo jaz no maligno Senhor não permita que a nossa luz venha se transformar em trevas ajuda-nos ó Deus que teu Santo Espírito venha sobre a tua igreja na minha cidade de Itaporanga no Brasil e no mundo inteiro capacitando revestindo e poder usando teus servos para a honra e para a glória do teu Santo Nome meu Deus levanta aqueles que estão fracos levanta aqueles missionários que estão desanimados aqueles obreiros da tua casa Senhor Deus que estão feridos cura as suas feridas cura meu Deus o teu povo que as pessoas possam olhar para nossas vidas e ver que nós vamos para Jerusalém que o nosso aspecto é de quem está caminhando rumo a Jerusalém que o nosso aspecto é de quem está caminhando com Cristo para com ele subir aos céus e assim a luz que o Senhor nos faz ser pela graça da tua pela graça de Deus pela unção do Espírito Santo mediante a pregação da tua palavra possa converter o homem perdido possa alcançar o homem pecador possa lavá-lo pela lavagem da palavra e ele vim ser regenerado vim ser transformado num vaso novo nome santo de Jesus Senhor que nós eu não confesso que eu não aceito ver a minha cidade não só minha mas como todo mundo o pecado se cloriferando as orgias sendo praticadas em praças públicas o pecado sendo adorado sendo glorificado em vias públicas em alto em bom som com batidas no peito de alegria do homem pecador eu não aceito isso Senhor desperta a tua igreja para que ela cumpra o papel dela de conservar de purificar de conduzir de levar de levar o homem perdido a ti no nome santo de Jesus eu te louvo ó Pai te agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos meus irmãos e na vida de todos estes que tem me escutado até agora nesta live que o Senhor alcance o coração de cada um que o teu santo espírito trabalhe na vida deles e que conforme a tua soberana vontade o Senhor realiza o desejo de cada coração cuida as famílias cura os enfermos liberta aqueles que estão oprimidos levante aqueles que estão caídos renova meu Senhor a força dos fracos no nome santo de Jesus amém que Deus abençoe a todos meus irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus amém Deus abençoe